Trope, lembrando pelo link da descrição, clipe novo, pesadão da rapaziada, certo? Acessa lá, deixa muito like pra apertar na inscrição, é não, Jesus? Deixa o like lá. E hoje tem rolê, tropinha. Hoje é pagode, meu mano. Qual o nome da Laude lá? Produtor. Laude que eu vou sofrer, vou chorar com pagode. Marechal Laude. Marechal Laude, vamos estar presente, rapaziada. Vamos que vamos. Então, rapaziada, o vlog se iniciando aí, roubando o vlog de vídeo. Pode gravar, né, agora que eu falo errado, né? E aí, Javeirinho? E aí. Tipo, o carro tá em cinco pessoas aqui, só que o José queria que você e a Giovana fossem no colo dele. Não. E aí, José? Só a Giovana, eu não quero você, eu quero a Giovana de vermelho. Ô, de vermelho. Olha o sorrisinho dela. Ai, meu Deus, nem quer, né? Aqui eu te dou carinha, Giovana. Ó, falou que vai dar carinha, Giovana. Aquela do dia lá no procede? Hã? Aquela do dia lá no procede, ó. Do quê? Giovana? O Roberto tá vindo? Tá, três minutos. O Josué perguntou se você vai dormir com ele hoje. De coxinho. Ele tá coxinho agora, fi, hoje. Aproveita. Nova Conquista, não vai estrear com o moleque? Ele vai estrear com o moleque? Não, você vai estrear com o moleque, né? Não, ele já dormiu lá. Só dormiu. Ela só dormiu, só a celular. Mas é pra dormir, não é? Aí, ó. Então, eu vou pra dormir suave, pra dormir suave? Pra dormir suave. Não, não vai dormir com ele não, que nem... Ah, ó. Fica aí, cara. Toma no cu. Ô, pai, ô. Você vai ficar aí na rua, mano. Hoje o seu colchão já tá aí. A cara do Jatayé. Ele é acasado. Pô, apelar o baguio pra mim, não é? Calma aí, Josué. Josué. Bom, você tá falando, rapaziada. Josué, Josué. Não, Josué. Josué. Vão ganhar o seguinte, elenco do funk, rapaziada. Qual o nome? Quanto inscrito que é lá? 80 mil no canal. Entendeu, rapaziada? Já se essa lá vai ter o meu link da descrição, certo? Vai sair música todo dia, né? E tá chegando... Entendeu, irmão? Vambora. Vambora. Qual a expectativa pro pagode hoje, o Chaveirinho? Chaveirinho e eu, mano. Qual a expectativa pra pagode? Já molhou a sobrancinha? Saiu água dentro dos meus olhos, velho. E aí, tá falando que era pagode pagode, eu tô vendo o funk. Graças a Deus. Não é só pagode. Quer passar o rodojo de vocês ou vai ficar suave? Porra. Então vamos embora. Tá certo? Mano, vamos ficar esperando pelo menos o outro lá, o Will de deixar de alnarguilha a nossa mesa, o combo garantido, né, rapaziada? Eu quero chegar lá com esperando. Entendeu? Não, mas essa balada aqui não tem banheiro. Olha o tamanho da balada. Olha o tamanho. Chegamos, tá, rapaziada? Aqui, mano. É hoje que eu vou ter mais presença. Eita, porra. Eu não vou poder deixar o canal, né? Vai ficar presença? Eu acho que eu vou pegar todas. Tô brincando, tô brincando. Hoje eu vou dormir com ela. Falei pra ela, mandei um papo já. Ah, com ela aqui. Tem ver o que pensa. Eita. Tem ver o que pensa que eu vou largar a minha chaveira, né? Vai dar um chaveiro. Você não largar ela? Não. Aí sim. Nem pra dormir. Ah, tá pensando muito, ela balançando. Mas você tá doendo. Eu vou pegar tudo isso mesmo. É isso. Tá, rapaziada. O bagulho é o seguinte, certo? Ô, Vini, ô, Vini. Vem cá. Deixa eu te mostrar o que eu aprendi. Pô, é, ó. Entendeu? Deve entrar daqui a pouco. Tem que tomar o bacino e o cérebro. Sai o bigode. Ô, Vini, o que você acha? O que você acha aí sobre o trabalho do Yud aí que tá chegando nas baladas? Ah, sim, mano. Tá indo, tá indo. Tô gostando. Entendeu? Daí tá esperando ele montar nosso camarógio, a guia e bebida. Só tô esperando ele mandar o segurança, né, mano? Porque nós entra muita... Muita gente quer tirar foto, muita foto. Entendeu? Aí tá tudo em cima. Aí os meninos ficam assim, eu quero beijar o Yuzue, quem é que eu vou dar primeiro? Aí os meninos ficam assim, aí tem que ter segurança. Tem uns baitola aí que eu gosto do Yuzue. Deixa eu falar. Vou falar agora. Nós já fui lá ver. Tem baitola. Aí os caras tá todo pra beijar a boca dele, ele tá com vergonha e beijando o beijo todo. Sai fora, beija baitola. Você que beija baitola. Eita, galinha. Eu vou beijar o baitola, ó. Ó, o Yuzue acabou de mandar mensagem, que tá chegando tudo lá. Eu vou falar, irmão, quando chegar você tá maluco. Então... Vai me juntar aí, a gente empolga, meu. Então... Nossa, cara. Ó, ele não beijou não, tá? Não, só você, cabelo. Só você, cabelo. Alguém? Não, não. Eu faço igual você faz. Só o vinho pode beijar? Você, eu beijo e caiu meu como. Sai fora. É, ligura. Tá, rapaziada. Chegamos aqui. Ó o bago colorido, faz o como que é. Minha Maria, viu? Vai, porra. Almoço que mais pedida. Cheguei, cheguei, cheguei. Tá sobrindo, né, viado? Não, não, só não. Júlio, eu vou fazer. Júlio, eu vou fazer você, né? E aí, Júlio? Hoje você é meu, hoje. E aí, Júlio? Queria estar em casa trampando, né, viado? E aí, suas cachaceiras? Eu vou chorar, eu vou chorar. Hoje eu choro. 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 É, hoje eu vou fazer caída do meu suédo. Vai, esquerda. Hoje eu choro. Tá, você tá dançando. Vem, amante. Alucinado. Não bateu isso na água. Não bateu a dança. Vem, amante. Vem, amante. Vamos fazer caída. Vem, amante. Vem, amante. Vem, amante. Vem, amante. Ela... O Zé não quer voltar, mano. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano. 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 O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. O Zé não quer voltar, mano, eu sei que você me ama. Não, fala não também Fala assim como é você Eita Vou botar o seu nome, sabe qual? Olhou, sorriu Sabe como eu vou botar o seu nome? Aguante é tudo Aguante é tudo Por que você não vai pensar nada? Fala aí Esse é o Barro, hein Fechou o carro lá, queria deixar nós embora Hoje tudo aconteceu Aconteceu tudo Aconteceu de tudo Não, não, aí não Ele falou que queria mesmo quem ele queria pegar Aquela de cabelo dele Ficha, ela tomou um tubo aqui agora, rapaz Tomou um ano Chave ali o negócio é o seguinte Sabe o que que é? Hein, sabe o que que é? Sabe ou não? Sim ou não? Sim, é assim Claro que é assim, vida Vai que é assim, meu chiclete Eu quero se fazer um difícil, mas sim que você gosta de mim Entendeu? Só que ela coxiu um homem, ela não quer sumir Dá um abraço aqui, amiga Ó, você tem que entender uma coisa, ô Chavelin Nas festas, nas festas O Josué quer beijar Chega aqui na casa do KM, ele quer dormir coladinho, né? Né, ô José? Eita, eita, eita Calma aí Minha, já tá se fazendo difícil assim, mas ela tá tudo a tudo pra você Com certeza Então tá se jogando Eita, vamos lá na dama de vermelho Vamos na dama de vermelho A dama de vermelho é minha Ixi, ixi Opa Oi Que medo, que é isso? Não é porque a maquiagem saiu, né? Você tá falando isso? Só hoje Você tá delícia, né? Vai sair leite, vai sair leite Você quer que saia leite? Ixi, mano! E aí, Giovanna? Amor! Ai, que tanto de bate, velho! É da tua mulher que te ficou! Não! A minha mulher que te ficou! Ele me abraçou? Por que que te jogou o leite todo assim? É da mulher que te ficou! Te jogaram o leite todinho! Por que que te jogou o leite? O que é o leite agora? 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 Quem é o boletinho e você? Seu bigode de branco! E aí, eu fiquei morto de ciúme quando eu vi você beijando a cara! Eu não gosto de você pegando mulher! Eu gosto de você só me lambendo! Tá beleza? Ela aí, ó! E aí! E aí! É hoje, é hoje! Que o Josué vai levantar esse vestido! Coitado! Coitado o quê? Tô com creme hoje! Eu vou pro banho, eu tô com creme! Você quer todas as Josué? Deixa uma pra mim! E aí, pode fazer um pedido? Puxa, eu tô se escondendo na geladeira! Mas tem que falar assim! Você vai falar assim? Depende! Não é sério! Fala assim também! Dá um serinho no Josué! Vem cá, vem cá, vem cá! Eita! Não! Dá um serinho demorado! 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 Dá um serinho! Dá um serinho! Dá um serinho! Dá um serinho! Não! Aí! De lá você quer beijar! Aí quando é assim! Faz o bagulho direito! Não fica com ciúme não! Daqui a pouco é você! Não! Não! É sério! Tá suave! Vai! 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 Você não vai não! Mas nunca vou te pedir nada! Mas nunca vou te dar essa moral, hein! Mas já ficou em vários vídeos! Vai mudar nada, hein? Vai mudar nada, filho! Vai mudar nada! Essa boca aqui, ó! Essa boca desse cara aqui, ó! Já chupou vários negócios! Já chupou vários negócios! Agora nunca pego! Na zoeira! Eita! Quebrou o rosto! Acabei de trazer o rosto! Quebrou o rosto! Quebrou! Quebrou! Para, irmão! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu acho que é o rosto! Eu tenho medo! Aí! Caiu! Porque ela falou que eu gostei! O prequecência acabou ainda! Isso aqui vai! Vai fazer certo! Vai lá! Vai lá! Não vou mais pra ninguém, não! Porra! Hoje tem? Hoje tem? Não tem porra nenhuma! Não tem porra nenhuma! É se eu ligue essa porra da câmera? Vou desligar a câmera pra você! Desliga então! Desligou! 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 Queimou a câmera! Eu sei! Eu já me encontrei várias vezes! Ai! Troca esse fogo de ali, mano! Boa noite! Mais tarde! Pronto! Fih! 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 Quebrou o rosto! Quem quebrou isso aqui? Quando eu falo que é um fio de rato, ninguém acredita! Fih! Quebrou o bagulho, mano! Tá montado! Por que você fez isso, mano? Só porque o cara beijou a menina! Ô, tonta! Porque eu fui colocar o celular pra pegar! Tonta é você que quebrou o bagulho! Você que é uma tonta! Eu coloquei o celular pra carregar! Pai! Olha! Toma na burra! Olha! Nem parece que guarda de homem, né? Fazendo essas coisas! Cerra o vídeo aí! Vamos ver se vocês sabem se é o vídeo! Fala do seu canal e tudo, vai! Galerinha! Eu de Vlogs na área! E esse vídeo vai ficando por aqui! Não deixe de comentar! Se inscrever no canal! Comentem o que vocês mais querem ver! E quem sabe uma polêmica! Viu? E o de Vlogs na área! E o de se inscreve! Toma! 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 Vai banho! Vai banho! Você vai pegar a boca e ela na boca, mano! Qualquer hora vai pegar a boca! Eu escova os dentes agora! Ah, tá! Então não pega não! Quando escova os dentes assim, não pega nada! Ele tava falando comigo, mano! Ele tava falando comigo! Vai lavar a boca pra tirar o vírus! Vai lavar a boca pra tirar o vírus! Conversando com ela! Com a boca! Vírus ou se liga! Calma! Calma! Eu dou uma de vermelho! Calma! Não pode ter mais de serenâmica não! Tem que ser diferente! Ela falou que você botar fogo ela vai ficar brava com você! Botar fogo! Ela nunca vai ficar brava com mim! Na banho! Eu dou um banho, né gente! Olha! Nossa! Que beijar na boca! Beijar! Oh! Ah! Tá gravando, mias! Não pode gravar assim não! Eu odeio quando a gente tá se pegando e alguém grava! Nossa ideia! Sai do minhas! Meu cotovelo! É verdade! É verdade! Rapaziada! Esse foi o vídeo aí! Que chegou até o final! Primeiro na descrição saiu um clipe novo! Certo? Quero retirar o seu celular! O clipe saiu ontem! Quem for lá e comentar que achei sobre o clipe! Certo? Comenta muito que eu vou estar olhando todos os comentários daquela forma! Certo rapaziada? Tamo junto! E é nóis! Psss! Psss! Olha a tropa! Olha! Olha como que ela abriu a porta delicadamente! Hehehehe! 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 Hehehehe!